Música 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 Como é que te chamas? Olha, o que é que estás aqui a fazer Zé? Fazer uma coisa no cannavela que nunca fiz E é o que? Solta o tandem de 5 mil Bom, primeira vez? Sentes-te bem? Bem nervoso, mas sinto-me bem É normal, é a primeira vez Bora lá, curtir! Música 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 Música